Quer receber notícias exclusivas no seu celular todos os dias? Envie um SMS com a palavra SBT para o número 46923 e entre agora para o SBT Notícias. Você confere os principais acontecimentos do Brasil e do mundo e ainda tem acesso às notícias em vídeo com os melhores jornalistas. Quer conteúdo exclusivo em primeira mão diariamente? Envie agora a palavra SBT para o número 46923 e aproveite. SBT Notícias, você bem informado sempre.